Opa galerinha do Youtube, estou fazendo mais um vídeo aqui Jogando Mario Bros Tentaram finalizar esse jogo né Nunca consegui Vou tentar agora em live Eita, um vídeo né Não, eu nunca consegui, vai ficar ali em cima Não, 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 não Mentira Eu consegui Não vou ficar a gente preencher lá com isso não Não, não é com isso não Demora, demora, demora Vou virar um recorde Eu chamo de Yolo que termina a primeira É tudo Ih, sou do mal agora Não, agora eu virei, virei, sou do mal Ah, sou do muito do mal agora Tome, tome, tome Tome, tome Sai daqui Eu sei que vai ter um bichinho ali Não, 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 não Uxi, do nada Eu já segui uma técnica Ai, ai É melhor pra que eu vou Peraí, eu tô no pau Tô no dor Então a gente tem que ir pro Três Não, eu vou pra zona Pra zona, não sei nem o que é zona Peraí, será que eu voltei? Oxe, do nada Oxe, do nada Tome, vem, eu preciso ir Rapaz, a brincadeira de meu gordo Rapaz, a brincadeira, quando eu sou a brincadeira Opa Tome, o medicânio Já pensei que tem Oxe, tá doido Oi, oi Muito bom aqui, sim Tá doido Não, Mario, Mario é muito amigo Mario, oxe, tá doido Mario, Mario Não, eu pensei numa coisa engraçada Que eu ia falar Não, mas tá engraçado Porque tipo, eu ia falar assim Eu sou Eu sou Mais ou menos criança, né Sei lá, pra adolescente eu acho Aí eu falei Na minha infância Eu pensei, eu falo Na minha infância Eu jogava isso Cada coisa doida Cada coisa doida Tá travando Será que eu descarregado? Tá bom Vou ter crônio Aí quando eu pisar ali em cima Eu ia te ir Sabia Espera aí, eu vou voltar pra onde, hein Oxe Tome Vai ficar fogo Chá do meio Tu também Ah, pode ver Não Epa Não existe tempo nesse jogo Espera aí, como foi Meu Deus Eu não sei Ah, tá Pronto Pronto Ali em cima World E doze Oxe Super Mario Aquático Brincadeira de mal gosto É muito engraçado o anãozinho Um anãozinho assim correndo Vamos lá Ele me segue Oh, ali Oi Oi, malia Oi, malia Estima Maria Quero me matar aqui Oi, ui Ai, 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 ui E aí, será que tem como ganhar mais chances, por favor? E aí, será que tem como ganhar mais chances, por favor? E aí, será que tem como ganhar mais chances, por favor? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances? E aí, será que tem como ganhar mais chances, por favor? Já não sei selta. Tchau, tchau. 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 a gente morreu sozinho não não é isso é isso não o jogo tem uma coisa também também oh não só também como é que eu faço com a nuvem o que eu tenho que comer aqui na mesa vamos lá toca, toca, toca eita eita e aí eeepa eu queria vir para cá vinha, vem, chega e aí eeepa, vai, ai caliota Hum, eu caí. Acho que eu passei, gente. Passei, né? Quando eu faço isso aqui, a pessoa passa, né? Ah, poxa. Outro meu castelo. Oh, gente. Ih, acho que essa aqui eu sei. Eu tenho que derrotar um bo... Um bocha. Fazendo aqui é difícil, né? Não, difícil não. Fácil, né? Tá dizendo o cão. Ué? Só for falar. Engraçado, minha vida. Não, sei lá. Agora eu passo. Só porque eu sou bom. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo dos anos 90. Agora eu vou botar modo vovô. Ui. Ia. Eu pulei. Não. Oxi. Eu não tinha duas chances. Ah, não. Meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu chegar no negócio. Gente, cheguei, né? Só falar isso aqui. Agora eu cheguei no caso. Aqui? Não é aqui não. Aí, galerinha do Yotugubi. Cheguei, cheguei. É, mãe, nem inscrito. Tic, 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 tic. Olha. E eu tô com uns poderzinhos de trilha, mano. Mas não sei pra que vai servir, né? Tic, 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 tic. Tic, 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 tic E a mãe? Não para não. Eita, não tem. Ah, claro. É ruim demais. Oxi, tem que ir ao mãe. Botei a piscas e a nó de castelo. A piscas está no castelo. Oxi, eu ainda estou com a estreia. Não, agora? Não, agora? Eita, eita. Vou tomar ouro e dois. Como é que eu consegui finalizar esse jogo? Será que é possível? Um cara aqui. Como é que eu consegui finalizar esse jogo? Será? Será? Acho que não. Acho que sim, acho que não. Não tem pra acho que sim, não tem pra acho que não. É, como é? Vamos ver, vamos ver. Será que demora muito velho? Não sei nem quantos ouro ele tem que passar. Não tem na lá. Oita, roskina... Para ficar. mostrar. bota a cara se eu for para onde ele bota a cara, se der é corajoso mesmo bota a cara de novo pera aí gente que tá travando eu vou botar no celular de carregar pronto botei no celular para carregar aqui o pastor santo silva e aí eu sabia que já todo dado que vai vindo já pronto e aí tá no tempo né opa não eu gosto de espelhal, isso tá muito bom e aí ai meu Deus me manda um passo assim olha ali no nome lá no canto é esquerdo? é esquerdo? ou é direito? não sei sei que nos canto ali em cima tem o nome Mario aí embaixo tem uma pontuação e aí e aí e aí e aí essa fasezinha daqui é muito ruim não presta não isso aqui não é de Deus não olha 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 ixi só não peguei foto de sorte aqui esqueci mano esse jogo daqui é o que e aí e aí e aí e aí e aí tomara que não apareça a pol eita esqueci que não posso falar não ai caliaca eu represento só não tem como ganhar chance mas eu represento eu acho que não mas eu represento ai caliaca eu represento e aí a primeira vez que eu consegui passar daquela fasezinha só tem muitos pux e é o que? e é peixe de passarão e agora? não mentira era só eu pular não gente peraí que eu vou voltar essa fase gente dessa vez não teve sucesso porque esse vídeo vai ficar muito longo então vou deixar pra outra parte se esse vídeo daqui bater pelo menos mil mil visualizações eu faço continuação tchau